Música Abra sua bíblia comigo se você pode Isaías capítulo 61 Música Oh glória Oh glória Tempo de dupla honra Falei meu Deus esse texto é forte Deixa eu abrir Quando eu abri Isaías 61 Começaram a fluir verdades do evangelho Diante dos meus olhos E eu disse então eu vou pregar O Flávio viu que a gente veio Meditando nisso aqui no carro do hotel Pra cá Essa igreja é uma igreja de oração Que depende de Deus Para suas realizações Vamos então Falar sobre Isaías 61 A partir do versículo 1 Que diz assim O Espírito do Senhor Nosso Deus A consolar todos os tristes A ordenar a cerca dos tristes de Sião Que lhes dê ornamento por cinza Óleo de gozo por tristeza Vestido de louvor por espírito Vestido de louvor por espírito angustiado E haverá estrangeiros E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos E estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros Mas vós Sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministros de nosso Deus Comereis a abundância das nações E na sua glória vos gloriareis Por vossa dupla vergonha e afronta Exultarão pela sua parte Pelo que na sua terra Possuirão o dobro E terão perpétua alegria Porque eu, o Senhor, amo o juízo Odeio a iniquidade Eu lhes darei sua recompensa em verdade E farei um conserto eterno com eles E a sua posteridade será conhecida entre as nações E os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor Regozar, regozijar-me Ei, muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me vestiu de vestidos de salvação Me cobriu com o manto de justiça Como um noivo que se adorna com atavios E como noiva que se enfeita com as suas joias Porque como a terra produz os seus renovos E como o orto faz brotar o que nele se semeia Assim o Senhor Jeová Fará brotar a justiça e o louvor Para todas as nações Isaías, filho de Amós Profeta, poeta, político Frequentador de círculos reais E é o profeta mais citado no Novo Testamento Do que todos os outros profetas juntos Simplesmente por cumprir a missão de ser O profeta do Cristo O profeta do ungido O profeta messiânico Do capítulo 1 ao 5 Ele profetiza muito sobre os outros No capítulo 6 Ele tem o encontro com Deus Dos capítulos Entre os capítulos 1 a 5 Ele tem um ministério Evangelístico, apologético, profético De condenar, julgar, expor Os pecados dos que fazem parte do povo de Deus E dos que não fazem parte do povo de Deus Mas era sempre vós, vós, vós No capítulo 6 Ele tem um encontro com Deus Antes do encontro com Deus Sua mensagem era apenas Ai de ti, ai de vós Mas quando ele tem um encontro com Deus No capítulo 5 Ele diz Ai de mim A partir daquele momento Quem encontra Deus Encontra a si mesmo Quem enxerga Deus Enxerga a sua própria pecaminosidade A partir daquele momento Isaías tem uma mudança Uma mudança radical No propósito ministerial A partir do capítulo 9 A gente percebe Em ciclo 6 Que sua missão principal É apresentar o Salvador do mundo E de modo profético Encarnando a mensagem Ele já fala Ele já fala como se estivesse Experimentando O fluir do Espírito de Cristo Nele Pedro disse que o Espírito de Cristo Agia nos profetas Do Antigo Testamento Isso mostra duas coisas No mínimo Cristo é divino Portanto eterno Já no Antigo Testamento Agia naqueles que sobre ele falava Isso também indica Que já era o Espírito de Cristo Que inspirava os profetas A falar dele mesmo Porque ninguém Pode falar de Jesus De modo completo Evangelístico Ungido E cristocêntrico Se este Não for Capacitado Pelo próprio Cristo Até o Espírito Santo Agindo em nós Na promessa de Jesus É dito Que ele não falaria De si Mas falaria Da pessoa De Cristo Porque ele seria Enviado Pelo próprio Cristo Você percebe Esse exemplo Da ação Ou sentimento Do próprio Cristo No profeta Ou o profeta Sentindo o que Cristo Sentiria Quando você lê O Salmo 22 O Salmo 22 Se cumpre Cabalmente Em Cristo Na cruz O salmista Do Salmo 22 Não foi crucificado O salmista Do Salmo 22 Não teve As experiências Do Salmo 22 Mas como é um Salmo profético Ele vivencia No seu tempo O que Jesus Vivenciaria Vi Vi Venciar É isso aí Eu estou travando Jesus vivenciaria No Calvário É um Salmo Messiânico Apontando Para Cristo Em Isaías 61 Ele está Expressando O que Cristo Expressaria O nosso Deus É o Deus Que anuncia O fim Desde o Começo E aqui Em Isaías 61 Essas palavras Passam Primeiro Pela nação De Israel Porque a nação De Israel É a família O povo De quem Veio Dos quais Veio O Salvador Do mundo Vocês lembram Desde o Gênesis Isso De Adão Veio sete De sete Veio Enos De Enos Veio Noé Sucessivamente De Noé Eu estou falando De gerações Dessa geração De Noé Vem cem De cem Vem Abraão De Abraão Vem Isaac De Isaac Jacó E assim sucessivamente Essa nação Foi formada E a partir destes O Salvador Do mundo Nasceria João capítulo 4 Jesus disse A mulher samaritana A salvação Vem Dos Judeus Paulo disse Aos romanos Que deles Nós herdamos As alianças O culto As glórias Esse é um povo Eleito por Deus Para que através Deles Conhecêssemos O que nos é possível Conhecer Pois deles Veio O Salvador Do mundo E a escritura Sagrada A partir disso Conhecemos A mensagem Da nossa salvação Por isso Eu estou dizendo A vocês Que primeiro Essa mensagem Passa por Israel Mas em sua plenitude Aplica-se Na pessoa De Cristo Jesus Israel Israel No cativeiro Precisa Ouvir Isaías 61 Israel No cativeiro Precisa Dessa palavra Pois Como diz O versículo 1 Eles estão Contritos De coração Eles estão Cativos Eles estão Presos No versículo 3 Eles não tem Ornamento Eles tem Cinza No versículo 3 Eles não tem Perfume De alegria Eles tem Tristeza No versículo 3 Eles não tem Vestes de louvor Eles tem Espírito Angustiado E eles Não são Árvores De justiça Na implantação Do Senhor No cativeiro Eles se sentem Como raízes Secas Destruídos Claro Pelo seu Pecado E foram Levados Ao cativeiro O meu retorno Baixou um pouquinho E eu sei que esse som É top Voltou Rapidinho Muito obrigado E no versículo 4 Ainda uma promessa Para aquele povo Diz no versículo 4 Que lugares Antigamente Assolados Serão Restaurados Lugares Destruídos E de geração Em geração Eles seriam Construidores Renovadores Os irmãos sabem Que daquele povo Surge Promessas E prosperidade Avanços Tecnológicos Sem Igual Deus ainda Está Falando Que na Volta do Cativeiro Esse povo Viveria Essas Restaurações Físicas Nacionais Locais Civis Israel Precisa Ouvir O que o profeta Está dizendo As afrontas Que eles Enfrentavam No cativeiro Conforme Diz o Versículo 7 Porém Depois que Esse Deus Anuncia-lhes A restauração Judaica A restauração O retorno Do cativeiro O Senhor Anuncia Seu caráter Deus Diz Eu vou Mudar Vocês Mas eu vou Mostrar que Minha natureza Não muda Versículo 8 Eu O Senhor Amo O juízo Aborreço A iniquidade Lhes darei A vossa recompensa Em verdade E farei Uma aliança Eterna Com eles A partir desse ponto E Essa aliança Eterna Não tem como Fugir Da pessoa De Cristo Deus Não tem Aliança Com quem Não tem Aliança Com Cristo Ninguém Usufrui Do compromisso Com Deus Fora Do Filho É por isso Que Paulo Diz Aos Colossenses Que Jesus É o Filho Do amor De Deus Só tem O amor De Deus Quem está No Filho Quem não nega O Filho Sendo Judeu Ou não Só pode Estar Debaixo Dessa aliança Eterna Em Cristo Pois foi De Cristo Que o Pai Aceitou O sacrifício Perfeito Para a redenção Para a salvação De todo aquele Que nele Crê Fora do Filho Não há salvação Fora do Filho Não há aliança Com o Pai Só há aliança Com o Pai Ao ponto de sermos Parte da família De Deus Se estivermos No Filho O segundo ponto Que você precisa entender Que isso não se limita A Israel Mas perpassa Por eles E de geração Em geração E vem até A igreja É porque O próprio Jesus Em Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Conclui A leitura Diz aí A 61 Dizendo Essa Esse capítulo Essa profecia É sobre mim Jesus Leu Isaia 61 Quando deram O rolo Do livro Profético Para ele E quando ele Acabou De ler O texto Ele aplicou O texto A si mesmo Todo mundo Estava com os olhos Fitos nele E ele lendo Isaia 61 Na conclusão Ele diz Que o Espírito Do Senhor Jeová Estava sobre ele Que ele Foi ungido Para pregar Boas novas Que ele É ungido Para restaurar Corações Ele é ungido Para proclamar Liberdade Ele é ungido Para pregoar O amo Aceitável Do Senhor A partir do Versículo 3 Nós temos O resultado De se ouvir Ouvir As palavras De Cristo Meu coração Foi impactado E ouvir As lágrimas Quando a irmã Sara Cantou Sobre a necessidade De se ouvir Deus Aqui em Isaia 61 Vocês perceberão Que se não Ouvirmos O pregador Jesus Se não Ouvirmos O profeta Jesus Se não Ouvirmos O sacerdote Jesus Se não Ouvirmos O rei Jesus Se não Ouvirmos O construtor Jesus E se não Ouvirmos O agricultor Jesus Nenhuma Dessas bênçãos É para Nenhum Dos senhores E das senhoras Ninguém Aqui Ou pela live Ninguém Pode Abrir esse texto E tomar posse Do cumprimento Dela Fora Da voz De Jesus Porque foi O próprio Jesus Cujo espírito Inspirou O profeta Em Lucas 4 Disse Esse texto É sobre mim Isaías Não falou Dele Isaías Estava escrevendo Sobre Mim E há Uma unção Nesse texto Que diz Que essa unção Estava em Jesus Você Você vai Descobrir Nesse texto Se você tiver Amor pela escritura Fome por ela E fome por Deus Que esse texto É mais do que você Imagina Esse texto É mais do que você Pensa Em primeiro lugar Em Cristo Está a unção Do pregador Ele diz No versículo 1 O Espírito Do Senhor Jeová Está Sobre Mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar Boas Novas O que são Boas Novas Desse Pregador Se tem Boas Novas É porque Tem más Notícias O que são Boas Novas Boas Notícias Só se pode Ser uma notícia Boa Se eu já conheço Uma notícia Má Só se pode Ser uma notícia Boa Se eu já conheço A notícia Ruim E a Bíblia É um livro Justo E no versículo Versículo 8 O Senhor Diz Eu amo O juízo Eu trabalho Com as coisas Certas Sendo Ele Justo E a Bíblia É um livro Justo Ela não Oculta A mensagem Ruim Ela não Oculta A mensagem Má E a partir Do Gênesis 3 A mensagem Ruim É Você Nasceu Em pecado Gênesis 8 20 21 O homem É mau Desde A sua Meninice Salmo 51 Salmo 51 Em pecado Nascemos Em iniquidade Somos Formados Jó 14 Não há nada Puro Naquilo que é Impuro Romanos 3 É a notícia Má Todos Pecaram E destituídos Estão Da glória De Deus Não há Não há quem O busque Não há Quem Entenda Somos Feridos Pela Pecaminosidade Desde o Ventre Da nossa Mãe Da cabeça Aos pés Isaías 1 Diz que Somos Adoecidos Pelo pecado Esse mundo É quebrado Esse mundo Está debaixo De condenação A Bíblia diz que Todos os homens Já nascem Debaixo Da condenação Todo mundo Aqui Sem a graça É inimigo De Deus O que é isso? É a má notícia Pelo pecado De Adão A morte Passou a todos Os homens Assim Todos nós Fomos Considerados Pecadores Seu bebê É lindo Sua bebê É uma coisinha Linda De Jesus Mas Tem que se converter Tem que ser Apresentada Aquela criança A boa Nova A notícia Nova Eu disse a Luana Essa semana O mal Não precisamos Ensinar Os nossos filhos Você já percebeu Que tem vez Que você se assusta Com seus filhos Onde você Ouviu isso? Onde você Aprendeu isso? Onde tu Já vi a Luana Falar para eles E o filho Tu já viu Seu pai Fazer isso Comigo? Não E por que Você faz isso Com a sua irmã? E eu já falei Para a Treté Brava aqui só Tu já viu Sua mãe Fazer isso Rapá? Não Então por que Tu está fazendo Rapá? E as vezes Eu brinco assim Com os meus filhos E algumas pessoas Não entendem Eles pensam Que filho de crente É neto de Deus Mas eu tenho Que falar Eu disse Amor O mal Não precisa ensinar Tem que ensinar O bem E essa é a Má notícia A criança Já nasceu Contaminada Então é por isso Que nosso esforço É ensinar-lhes O bem Não estou dizendo Que ela está Condenada Pelos seus atos Mas todos nós Já nascemos Condenados Em Adão Se não for a graça E a partir Da consciência Da criança Ela reconhecer Que ela é pecadora Falha Dependente da graça Dependente de Deus E que só existe Um salvador Temos ali Uma pessoa Que também Experimentará Os efeitos Do pecado Que todo Adulto Enfrenta Essa é a Má notícia Todo mundo Aqui Tem uma Natureza Caída Aí vem o Profeta Isaías Anunciando Que viria Jesus E diria O Senhor Me ungiu Para pregar A notícia Boa Onde a notícia Má É conhecida Se a notícia Má É que eu sou Caído A notícia Boa É que Jesus Levanta Se a notícia Má É que eu sou Pobre Miserável Cego Nu A notícia Boa É que ele Me dar As riquezas Do evangelho É que ele Me veste Com vestes De salvação A notícia Má É que o Homem Está Perdido Mas a Boa Nova Do pregador Jesus É O filho Do homem Veio buscar E salvar O que se Havia Perdido Se a notícia Má É que todos Fora do jardim Desde quando Adão Foi expulso Do jardim Estão longe De Deus A notícia Boa Do ungido Pregador É Está Consumado O véu Foi rasgado E pelo Seu Sangue Você Entra De volta Na presença Do Pai Essa é a Boa notícia Quem se alegra Com essa Notícia Aleluia O mundo Pode não Reconhecer Mas eles Estão Debaixo De uma Notícia Má Agora Eu preciso Falar sobre a Condição De quem Está ouvindo Esse pregador Esse pregador Cristo Essa pregadora Chamada Igreja Me ungiu Para pregar Boas Novas Aos Mansos Me Ungiu Para pregar Boas Novas Aos Mansos O pastor Acabou de dizer Que todo mundo É mal Diante da Bondade De Deus E por que Que o texto Está dizendo Que Jesus Vem pregar Para a Gente Mansa Esse Manso Aqui É o Quebrado Esse Manso Aqui É aquele Que já Andava Assim Mas agora Está Assim Esse Manso Aqui É aquele Que ouviu O pregador Não assumir A técnica Coach Que ele é top Ele é top Ele é top Mas ouviu O pregador Dizer Tu é pobre Miserável Segue nu Independente Da graça De Deus E está Condenado Ao inferno Aí essa pessoa Vai se amansando Vai se humilhando E o touro bravo Vai se derretendo E quanto mais O homem conhece A graça De Deus Ele sabe Que ele não merece Ele sabe Que ele não é digno Ele sabe Que ele é inimigo E quanto mais Ele conhece A graça Ele se quebranta Diante Do Deus Na graça É nesse momento Que ele já está Manso Que o evangelho Chega Para ele Me ungiu Para pregar Aos mansos Porque não Há Ou não pode haver Rebeldia Diante do evangelho Minha esposa É testemunha De apelos Que eu já fiz E a pessoa Vem com muita moral A pessoa Vem à frente Tirando onda Com Jesus E comigo E eu não tenho Muita paciência O cara vem Se sentindo tal Como se Jesus Dependesse dele Mas tem pregador Que alimenta isso Eu estou falando De pregador Porque eu sou pregador Eu conheço a minha raça E tem gente Que alimenta isso Vem para Jesus Ele fez tudo Por você A cruz É a prova De que Tão especial Que tu é A cruz É a prova De que Tão miserável É o seu pecado A cruz É a prova De que Tão horrível É o efeito Do pecado Pois matou O santo 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 Filho de Deus Você não tem Que vir Se sentindo Digno Da salvação E já teve gente Que eu disse Você vai sofrer Você vai Passar prova Está vindo Para Jesus Vai passar luta Está vindo Para Jesus Vai enfrentar guerra E teve gente Que retrocedeu Eu nem tinha Terminado de falar Por que pastor? Porque boa nova É para quem Foi amansado Pela boa nova E a pessoa Pastor Gion Simplesmente Vira as costas E eu não tinha Terminado de falar Bestarado Quando ele voltou Eu concluí Tem prova Mas Jesus Passa com você Tem luta Mas Jesus Minta com você Agora Se você está Acostumada Se você está Acostumado A ser o centro Do universo Diante do evangelho Isso não é possível Ele me enviou Diz Jesus Jesus Para restaurar Os contritos De coração É Não é qualquer contrito É contrito De coração O evangelho Conhece Quem é E quem não é Tem gente Que está chorando Porque não conseguiu Roubar o marido Da outra Né? Piriguete Tem gente Que está chorando Porque não conseguiu Destruir Relacionamento Alheio Tem gente Que está chorando Lágrima De crocodilo Tem gente Que está chorando Porque seu sonho Não foi realizado Do seu jeito O evangelho Não vai te amansar Ou não vai te sarar Sem antes te amansar Contrido de coração É quando a tristeza É de alma mesmo Contrido de coração Não é aquele choro Para aparecer Para um Ou para outro Não Contrido de coração É quando você Olha para dentro De você mesma Para dentro De você mesmo E reconhece Sua dependência Reconhece A ausência De Deus Reconhece Que precisa Se arrepender Dos seus pecados É de coração Rasguem Os vossos Corações E não As vossas Vestes O evangelho É de verdade Na vida Na vida De quem Se entrega De verdade E o evangelho Desmascara A mentira De quem Quer brincar Com o evangelho O evangelho Não aceita Máscaras Ele é pregado Aos mansos Porque já perdeu A soberba Ele é anunciado A restaurar Contridos de coração Se de fato Sua alma Está abatida Seu coração Está triste Pelo seu reconhecimento De que é preciso Ser salvo É preciso Ser transformado E redimido O evangelho Vai fazer uma obra Linda na sua vida Proclamar Liberdade Aos cativos Reconheça Que você precisa De uma liberdade Que só vem de Jesus Abertura De prisão Aos presos Então perceba Não pode haver Soberba Diante Da unção Do pregador Jesus Tem que ser Amansado Tem que ser Contrição De coração E tem que Reconhecer Suas cadeias Você tem que Reconhecer Que o álcool Te domina Você tem que Reconhecer Que a pornografia Te domina Você tem que Reconhecer Que esses vícios Estão te escravizando E que é Uma escravidão Não venha Para cá Disfaçar Como os judeus Diante de Jesus Disfaçavam Sabe por que Que Jesus disse Conhecereis a verdade João 8 E ela vos libertará Porque eles se sentiam Livres de tudo e todos Aí Jesus disse Não Vocês são filhos Do diabo E escravos Do pecado Aí ficaram Ofendidozinho E disseram assim Nós somos Filhos de Abraão Nunca fomos Escravizados Por ninguém Olha quem está Dizendo isso Gente Judeu Dizendo que nunca Foi escravizado Por ninguém Ou por nada Mas diante de quem Diante de Jesus Para mostrar Que eles eram De fato Escravos Dos próprios Pecados Da própria Tradição Do próprio Sistema Da própria Interpretação Falha Da lei Jesus disse Se o filho do homem Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres E conhecereis A verdade E a verdade Vos O mundo Pode inventar Muitas técnicas Para você Melhorar Se prepare Para dar Um glória Lindo Mas Jesus Não melhora A vida De ninguém Jesus Transforma A vida Do homem Aleluia Jesus Muda Ele é O pregador Ungido Agora Ele ainda No versículo 2 A pregoar O ano Aceitável Do Senhor Jesus veio Com essa unção Dizendo Ano Aqui é tempo O tempo Aceitável Do Senhor O pregador Ungido Anuncia A igreja A igreja Ungida Anuncia O mundo Venham Aproveitem O tempo Aceitável Se tem um tempo Aceitável Tem um tempo Que não é Aceitável Perceba Versículo 2 A pregoar O ano Aceitável Do Senhor E o dia Da vingança Do nosso Deus Olha que legal Olha que Bonitinho Para ser aceito Tu tem um ano Não Mas eu não quero Não Quer Jesus Não E prega Vó Quero não E prega O pai E mãe Quero não Pai E mãe E prega O pastor Sai daí Pastor Tu quer Meu dinheiro E prega O pregador Só quer Aparecer E prega O cantor Só quer Like E prega Os amigos Não Me deixe Pai Deixa a vida Me levar A vida Leva Eu O ano Aceitável Uma misericórdia Estendida Todo mundo Chamando Todo mundo Perturbando Porque eu sei Que a igreja Perturba mesmo E a igreja incomoda E a igreja chama E a igreja diz Eu pago Uber Eu mando Uber Moto Eu vou de bike Eu mando a carroça Um jegue Não sei Mas bora pro culto Vó não Se você rejeita O ano Aceitável Todas as suas Rejeições Desse tempo Estendido Da graça Vai ser cobrado De você Em um dia Será julgado No dia Da vingança Quem rejeita O ano Aceitável Eu amo Isso em Deus Como que Sua misericórdia É longa O tempo Da aceitação É um ano E o dia Da vingança É um Fala comigo O tempo da aceitação Não, não É, desculpa É, conclua O tempo da aceitação É quanto tempo E a vingança É em quanto tempo Um dia Claro que isso não é literal Ele está mostrando Que o tempo da graça Há quanto tempo Deus está chamando o homem Há quantas gerações Deus está chamando o homem Desde a formação Do Gênesis Desde o Novo Testamento Para cá Dois mil anos Irmão Só de centenário Só de Assembleia de Deus Já temos um centenário Só de reforma protestante Já passamos de quinhentos Olha o tempo aceitável Olha o tempo da graça Mas existem pessoas Que só vão conhecer O dia da vingança De uma hora Para a outra Você não mais Terá o tempo aceitável Você não mais Terá o ano Aceitável Você terá O dia Da vingança Mas Jesus É o pregador ungido E como Ele é Um pregador ungido Ele apresenta A mensagem equilibrada Tem o tempo Da aceitação E tem o tempo Da vingança O Deus que te aceita É o mesmo Deus Que se vinga Se você rejeita O filho dele E eu não estou apresentando Uma dupla personalidade Eu estou apresentando A essência divina Ele é amor Ao mesmo tempo Justiça Se Ele ama A injustiça Logo Seu amor É falho E nele O amor É perfeito Porque Ele É perfeito O pregador ungido Precisa dizer A quem o escuta Tem o tempo Da aceitação Mas tem O tempo Da vingança Qual você Vai escolher Hoje O Espírito Está falando Alguém aqui Não resista Mais O tempo Da aceitação Mas De tanta chatice É essa É porque A igreja Está aqui Para isso A igreja Precisa Incomodar você Só existe Duas formas Estressadinho Com os crentes Só existe Duas formas Estabelecidas Por Deus Para o homem Na terra Vou perguntar Para quem está ligado Deus é soberano Deus é soberano Lá atrás E em sua soberania Ele disse Só vai ter dois tipos De gente na terra Os incomodados E os que incomodam Quem é o que incomoda A igreja E os incomodados Os ímpios É por isso Que a cada cinco minutos Em algum país No mundo Morre um crente Por não negar O nome de Jesus Tem gente que larga Jesus aí Porque não vendeu Fiado na cantina Porque a namorada Deu fora Porque o menino Que só tem gel e piolho Na cabeça Não quis mais ela Ai eu estou desviando Eu vou matar eu Ai esse tipo de gente Não sabe o que é evangelho Agora a igreja Incomoda tanto A igreja Perturba tanto Que ela é sim Perseguida Ela é desprezada Por quê? Porque em sua soberania Ele disse A igreja incomoda E o mundo é incomodado A igreja incomoda E o mundo é incomodado Deus não aceita A igreja acomodada Se tiver acomodada Não é igreja Jó estava de boa Jó estava de boa Meus filhos Tudo rico Eu também rico Ai o capeta Chega diante de Deus É Deus que fala Com o capeta E ai viu Meu servo Jó Se você está dormindo No porão do navio Deus manda vento E manda peixe Mas antes que o peixe Chega para te tragar Porque tem gente que pensa Que Jonas é lançado do navio E o peixão já está assim Uau Não Ele é lançado do navio E quase morre afogado É só você ler E tentar escutar A oração dele Lá no bucho do peixe Ele diz assim Eu vi O fundo do abismo As alcas marias Se enrolaram no meu pescoço Ele estava morrendo E enquanto eu estava Desfalecendo Do céu Ele mandou o livramento Deus não te quer Acomodado Crente é incomodando E mundo incomodado É por isso que a gente é odiado Por esse mundo É por isso que a gente não pode Ser aplaudido Por esse mundo A gente é sal E o sal Vai incomodar A carnalidade Dessa geração Vamos A pregoar O ano aceitável Céu E o dia da vingança Inferno O ano aceitável Jesus perdoa E o dia da vingança Ele vai te julgar O ano aceitável Ele é salvador E o dia da vingança Ele é senhor O ano aceitável Ele é pastor O dia da vingança Ele é juiz O ano aceitável Ele é água da vida O dia da vingança Ele é fogo consumidor O ano aceitável Morreu na cruz Em nosso lugar O dia da vingança O grande trono branco E ninguém vai achar Nenhum buraco Para se esconder dele Todos os homens Em pé diante dele Para ser condenado Hoje É o dia que Jesus Está te chamando A igreja pode levantar a mão A igreja pode levantar a mão Isso Levantou Fala assim ó Desviado Desviado Volta pra papai Volta pra papai Ímpio Que nunca conheceu Que nunca conheceu Jesus Que nunca conheceu a benção Da justificação Vem pra Jesus A igreja A igreja tem a mesma unção Que estava em Jesus Eu rogarei ao Pai E Ele vos enviará O outro Consolador O Espírito desceu E encheu a igreja A igreja prega O que Jesus pregava Ele é pregador ungido Ele é profeta Porque Ele proclama Ele é profeta Porque Ele apregou Verso 2 E Ele é rei Olha que coisa linda Desse texto cristocêntrico Ele prega no 1 Ele é profeta No 2 Agora quando Ele se manifesta Como rei Porque no Antigo Testamento Vinha a unção Sobre profeta Vinha a unção Sobre rei E agora Ele tem a unção De rei Ele foi ungido No versículo 1 O Espírito desceu Sobre Ele Em Mateus 3 João 1 Olha só Versículo 3 Ordenar Acerca dos Tristes Que se tirem As cinzas Isso aqui é muito lindo Eu caminho pra conclusão Mas isso aqui Isso aqui Isso aqui é muito top É muito top Versículo 3 Ordenar Diga ordenar Ordenar Só os machos Ordenar Ordenar Só as irmãs Ordenar Ordenar Como pregador Ele fala Ele só fala Ele é pregador ungido Ele anuncia Chegou o tempo da salvação Vai chegar o tempo do juízo Agora de repente Fecham-se as cortinas E você diz Gostei E você diz O que está acontecendo Abrem-se as cortinas E Ele vem como rei Eu provo no texto O texto não diz No versículo 3 Que Ele vai lá No que está triste E derrama olhinho Perfuminho O texto não diz Que Ele vai lá Em quem está angustiado E coloca uma roupa chique Igual da minha esposa O texto não diz Que Ele vai lá E fala assim Canta 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 Não Ele chega como rei E o texto diz assim Ordenar A cerca dos tristes Isso é Ele chegando E dizendo Aos anjos É Ele chegando E dizendo A igreja Peguem os tristes E tirem as cinzas E coloquem ornamentos Pega quem está triste Tira o espírito angustiado E coloque a veste de louvor E eu vou perguntar Só para quem não é bíblia Quando o rei Quando o rei fala Acontece Por isso que a Sara canta Eu preciso te ouvir Porque Ele está dando Porque Ele está dando uma ordem hoje Sai a cinza Que é só a lembrança Do tempo bom que passou Sai a cinza Da chama que se apagou E vem a unção E vem a unção Que te alegra Espírito angustiado Diga por dentro Vestes de louvor Onde é que fica Onde é que fica as vestes O que Ele está dizendo é A tristeza Estará dentro A tristeza será no secreto O choro que te quebrantará Será no secreto Mas publicamente Não vão te ver lamentando Publicamente Não vão te ver angustiado O louvor será notório O testemunho Será perceptível Algumas pessoas invertem as coisas Cantam no secreto E fica com o espírito Angustiado publicamente Sacerdotes não poderiam Rasgar as vestes Diante do povo Por isso que Levítico 10 Quando Arão queria chorar Pela morte do pecado De seus filhos Ou seja Morte pelo pecado Deus disse para Moisés Dizia Arão Não é para chorar Nem rasgar as vestes Por eles agora Você Para não desonrar Seu Deus Entra no quarto E chora lá Quando fores orar Entra no teu quarto Fechando a porta Ora E o teu pai Que te vê em secreto Vai te recompensar Elias Diante do altar Lá no monte Ele olha para aquelas pessoas E prega com audácia Mas quando ele não podia mais Pregar com audácia Primeiro Foi para o deserto Segundo Foi para a caverna Ele estava dizendo Não vou honrar o meu Desonrar Perdão Não vou desonrar o meu Deus Pelos meus sentimentos Não vou desonrar o meu Deus Pela fase que estou passando E o Espírito está falando aqui Se você tem uma aliança com ele Se você tem um compromisso com ele Você tem que zelar pelo nome dele Então às vezes Você esconde o choro aqui E você canta Tem gente que está aqui Sem poder até levantar a mão Mas levanta Tem gente que está doente Mas está dizendo Jesus cura Tem gente que está triste Mas está dizendo O Jesus alegra Sabe por que irmão? Quando eu estou com ele A angústia pode ser no Espírito Mas eu não vou dar vazão Eu não vou dar motivo Para ninguém falar mal Do meu Jesus Na minha frente Ninguém desonrar O meu Jesus Na minha face Vestes de louvor Pastor isso é hipocrisia? Não Isso é compromisso Isso é renúncia Não é o seu eu Não é o seu nome Não é a sua glória Então às vezes A angústia no secreto Obrigado A angústia no secreto Está te preparando Para receber o louvor Que será público Sabe por que? Olha a continuação do texto Afim de que Se chamem árvores De justiça Olha Israel cantando Olha a igreja cantando Olha o povo de Deus Cantando no versículo 9 Sua posteridade Será conhecida Entre as nações Os seus descendentes No meio dos povos Todos quantos os virem Os conhecerão como Semente Bendita Do Senhor Ele nos dá vestes De louvor Para louvarmos A ele publicamente Mas ele nos faz Enfrentar processos De semente A semente Tem que ser escondida E é quando A semente Está escondida Que seu espírito Angustiado Chora Só que a semente Do versículo 9 É a árvore Do versículo 3 E ninguém Produz frutos Para a glória De Deus Sem enfrentar O processo Das glórias Ocultas E o que é A glória Oculta Aquela tentação Que você venceu E ninguém viu Aquela angústia Que você enfrentou Sozinha Enfrentou Sozinha E como Ana O marido Não conseguia O sacerdote Não conseguia Só Deus E você São os processos Das glórias Ocultas Toda árvore Frondosa E frutífera Foi semente Um dia E ela E ela Mesmo Sendo Frondosa Conforme diz O versículo 3 Ela não Deixa de ter Glórias Ocultas Porque as Raízes Quanto mais Profundas E ocultas Maior Essa Árvore Será E olha O que O evangelho Faz Em nós O evangelho Pastor No versículo 1 Eu preciso De restauração Pois o meu coração Está contrito E mansara No versículo 1 Eu sou cativo No versículo 1 Eu sou preso No versículo 3 Eu estou deixando De ser triste Eu estou Abrindo mão Desse espírito Angustiado E agora Eu sou árvore Por quê? Porque do 1 ao 3 Do 1 a parte A Do versículo 3 Eu estou precisando Eu vou falar Até o 2 Tu continua Do versículo 1 Até a parte A Do 3 Eu estou Mas quando o evangelho Chega Quando o Cristo Chega Eu me torno Uma árvore Para cuidar De quem precisa Eu não sei Se você lembra A vovó Vai lembrar Quem é Nutella Pergunta para a vovó O que se perde Na árvore Vó Ela vai dizer Nada Ela vai lhe dizer O fruto da árvore É bom As folhas São boas O tronco É bom E as raízes Vovó É top Pergunta para o design A árvore serve o que Na sua concepção Para que Na sua concepção Ele vai dizer Embelezar Olha aqui Cheiro de planta Mato Folha Fruto O que é isso aqui É o negócio É o gira Olha isso Embeleza Árvore Arte Nada nela Se perde Quando o evangelho Entra na sua vida Você era alguém Aprisionado Cativo Entristecido E agora É árvore De justiça É árvore Que tem relacionamentos Corretos Com Deus E com os homens E pelo amor De Deus Não mude A essência Do evangelho Em você Por causa Das ingratidões Humanas Eu não entendi Pastor O evangelho Te restaura E te torna Árvore Para você Produzir frutos Para a glória De Deus Cuidar do outro Porque árvore Não produz fruto Para ela mesma Oxigênio É para o outro As folhas É para o outro Os galhos É para o fruto E assim sucessivamente Tudo na árvore É para o outro Porque ela É plantada Para isso Só que nenhum Dos senhores Aqui Nenhuma Das senhoras Já fechei a bíblia E já desliguei O esboço Ninguém É aqui Pegou um fruto De uma árvore Se tu Fizesse isso Alguém E te chamasse Senhor Você tem problema? Imagina você Pegando um fruto Aqui Obrigado Muito bom Ninguém Agradece Pega o fruto E vaza Volte depois Volte um tempo Depois O que vai acontecer Pastor? Ela continua Produzindo Mesmo você Não dizendo Obrigado Se eu fosse Você Eu não faria Isso É que eu não consigo Ah Eu não perdoaria Eu não ajudaria Eu não abençoaria E ela diz Eu sou a árvore E está na minha natureza A essência Do evangelho A essência Do evangelho Olha Cristo 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 Olha o capeta Agora Olha o capeta Transforma a pedra Em pão E come Mata a sua fome Aí Jesus Diz Não Vou perguntar Só para quem leu A bíblia Jesus estava com fome Sim ou não? Precisava comer Sim ou não? Mas ele transformou A pedra em pão Para ele comer Mas quando a multidão Mas quando a multidão Sentiu fome Ele multiplicou Por que isso pastor? Ele te tirou da prisão espiritual Ele te tirou da rebeldia do pecado Ele tirou a essência da serpente em você E te colocou a semente do reino Você é árvore frutífera frondosa Por isso que para você melhor é dar do que receber Porque o espírito que estava em Cristo Habita e age em você E eu concluo Eu não podia concluir Sem esse último versículo que a gente leu Irmã Sara Por gentileza Puder cantar aquela música Que fez a gente chorar Ó Depois do poder do evangelho Agindo Eu queria que Essa igreja é profética Essa igreja crê em profecia Não é? Então reage do jeito que tu quiser aí Versículo 5 Versículo 4 Os lugares antigamente destruídos Vocês vão edificar Meu Deus do céu Os mesmos oprimidos Daqui é É isso mesmo Os mesmos oprimidos Dos primeiros versos Agora estão construindo lugares destruídos Deus vai te restaurar E te usar para restaurar pessoas Restaurar lugares Restaurar famílias O poder do evangelho Olha que coisa linda Versículo 5 E haverá estrangeiros Que apacentarão Vossos rebanhos E estranhos Serão os vossos lavradores E os vossos vinhateiros Deixa eu explicar Gente que você mesmo Sem conhecer Vai cuidar Do que Deus te confiar Deus vai levantar pessoas Ele está dizendo a Israel Eu vou levantar financiadores Eu vou levantar pessoas prósperas Para ajudar vocês a prosperarem mais Meu Deus do céu Se você amar o evangelho Se você se dedicar a fazer missões Se você se dedicar a cuidar de vidas Ele vai prover Jesus tinha pessoas ricas Que cercavam o ministério dele E cuidavam dele Paulo sempre agradecia Agradecia aos mais abastecidos Que cuidavam do ministério dele Versículo 6 Vós sereis chamados sacerdotes E vos chamarão ministros Do nosso Deus As pessoas vão reconhecer A autoridade do evangelho Na sua vida O modo mais simples Que eu lembro agora É no tempo da minha infância Quando o demônio Pegava alguém na minha rua Sabe qual era o papo na rua Chama os crentes Se alguém enfermo Chama os crentes Há saudade desse tempo Isaías está dizendo Que depois da ação de Cristo Na vida do homem Seremos reconhecidos Como sacerdotes E ministros do Senhor Por vossa dupla vergonha Exultarão em vossa dupla honra Pelo que na sua terra Possuirão o dobro Dupla vergonha O dobro de honra E perpétua alegria Essa alegria perpétua É alegria eterna Que nada externo Pode arrancá-la De dentro de você No versículo 3 É espírito angustiado No versículo 7 É alegria eterna Versículo 9 É para a sua casa Para o seu lar Para a nossa família Para a nossa igreja Para os futuros pregadores Que estão me escutando Futuros missionários Futuros cantores Missionárias Pregadoras e cantoras Versículo 9 Versículo 9 Sua posteridade Que é sua família Sua posteridade Será conhecida Entre as nações Os seus descendentes Serão reconhecidos No meio dos povos Todos Quanto os virem Os conhecerão Como semente Bendita Do Senhor O mundo Verá A glória De Deus Sobre sua família Aí agora Era isso aqui Que eu disse Que eu não poderia terminar Só falta dois versículos Para eu terminar a mensagem Agora Depois de tudo Que Jesus fez Versículos 10 E 11 É a igreja Cantando Pelo que Jesus fez Dos versículos 1 a 3 Pode cantar Leia Em voz E alto Bom som Pausadamente 1, 2, 3 Muito no Senhor A minha alma Se alegrará No meu Deus Como ele vestiu No outro Cobrindo E como a noiva Que se enfeita Com as suas jovens 1, 2, 3 Porque como a terra Produz os seus renovos E como o jardim Faz brotar O que nele Se se veia Assim o Senhor Deus Fará brotar Justiça Aleluia É ele que está falando E a igreja Está escutando Chega A gente está cansado De tanta corrupção De tanta imoralidade De tanta pecaminosidade A esperança Está em Deus Ele vai fazer Brotar justiça Ele vai fazer Brotar louvor Brotar 확 Brotar Brotar